Como eu disse no último episódio, essa também é uma receita inspirada por Buenos Aires. Eu vou pra lá quase todo ano, porque minha mãe tem um apartamento lá, que é onde ela vai morar assim que ela se aposentar. E eu visito sempre. E não importa se eu vou de avião ou se eu for, como eu fiz dessa última vez, de carro, de Porto Alegre, à Colônia do Sacramento, no Uruguai. Eu peguei o Buquebus, que é um transporte, uma balsa, até Buenos Aires e chegamos lá, eu e meu amigo Luiz, às 11h30 da noite, depois de viajar um dia inteiro dirigindo. Eu sempre chego lá cansada e com fome. Na frente de casa tem uma pizzaria chamada Kentucky. E tem uma pizza incrível chamada Fugaceta, que é uma pizza nada mais do que de cebola. Mas é incrível! Essa pizza é diferente principalmente por causa dos recheios. Mas eu vou fazer a massa de maneira diferente dessa vez também. Em vez de fazer a esponja com açúcar, que é como eu faço normalmente, dessa vez eu vou usar uma colher de sopa bem cheia de mel. Junto com o mel, eu vou acrescentar o fermento biológico seco. Eu sempre uso o seco porque eu acho muito mais prático do que o fresco. E vai um envelope. Então eu dissolvo os dois com água morna. Não precisa ser muito. Assim tá bom. Misturo para que eles realmente se dissolvam. E tapo com papel filme. E deixo crescer por uns 10 minutinhos para o fermento acordar. Enquanto a esponja tá ali, acordando, eu vou separando a farinha. Eu vou começar a massa com duas xícaras de farinha de trigo. E dessa vez, eu vou fazer na batedeira, que é bem mais prático. Mas se não tiveres, é só assistir qualquer outra receita minha de pizza, que eu faço tudo na mão. Quando a esponja estiver assim, crescidinha, eu adiciono ela na farinha e posso começar a bater. Vou adicionando aos poucos, água morna. Como sempre, eu não vou dizer exatamente a quantidade, porque isso vai depender de onde tu moras, da umidade relativa do ar, da temperatura, da tua farinha, todas essas variantes que eu já disse. Se não tiveres uma batedeira planetária como a minha, não tem problema. É só tu bateres com a massa assim, bem líquida, que vai ativar bem o glúten. E aí, aos poucos, tu vai adicionando mais farinha. Aqui no meu caso, eu vou adicionar mais uma xícara de farinha, para que eu consiga fazer duas pizzas. Eu deixo bater por mais ou menos 10 minutos, até a massa ficar nesse ponto, assim. Quando volta quando eu toco, ou só abres um pouquinho ela com os dedos e ela fica transparente, sem se rasgar. Levo a uma tigela untada com azeite de oliva e passo azeite por toda a massa. Cubro com um pano de prato levemente úmido e deixo crescendo em um lugar quentinho da cozinha, até dobrar de tamanho. Quando fica assim, é só virar na mesa, dar uma sovadinha para tirar todo o ar que tem lá dentro e separar em duas bolinhas. Agora, já tenho as duas massas prontas para fazer duas pizzas. Eu vou abrir com um rolo, porque isso é inevitável. Sempre com a bancada bem enfarinhada. Eu ponho a massa e vou abrindo da metade para fora, da metade para fora. Dá para ver que ela está bem elástica, porque foi bem sovada. Eu levo a massa para formas enfarinhadas, bem enfarinhadas no fundo mesmo, para não grudar. Eu levo a massa para uma forma de pizza enfarinhada, para que a massa não grude mesmo no fundo. E eu vou pré-assar a massa. Por quê? Eu não tenho forno a lenha e de pedra. Se tu estiveres em casa, ótimo, não precisa pré-assar a massa. Mas, se tu é uma pessoa como eu, que não tem, põe direto na parte de baixo do forno, com calor mais forte, durante 5, 7 ou 10 minutos. Isso vai depender do teu forno. Agora, com a massa pré-assada, quase pronta para entrar com o recheio, eu falo dele. Que é incrível. E é bem diferente das pizzas comuns que a gente come aqui. Porque nesta pizza não vai nem molho de tomate. Na Argentina, se usa um queijo chamado queso crema, que é mais ou menos como se fosse um requeijão nosso, mas não é exatamente assim. Para conseguir fazer essa adaptação, o que eu fiz foi comprar aqueles queijos de bisnaga que tem, que é requeijão cremoso no supermercado, botei no micro-ondas durante 30 segundos, com uma colherinha de sopa de leite. Até que ficou nessa textura. E a cebola te prepara. São pelo menos duas cebolas para cada pizza. Por isso que é tão maravilhosa essa pizza. E a cebola te prepara. Um dos grandes chamarizes dessa pizzaria, que tem quase toda a esquina do Banos Aires, é desde 1945, sem você precisar pedir queijo duplo. Então, a gente tem bastante queijo. Um dos grandes chamarizes de bisnaga do Banos Aires e do Banos Aires e do Banos Aires. Essa pizza, para mim, tem gostinho de chegar em casa cansada e comer sentada assistindo televisão. De preferência, a TV aberta argentina. E um beijo e até a próxima. Mas antes, se tu fores intolerante à lactose, tu também podes fazer essa pizza. Mas ela se chama fugaça, que não vai queijo. E tem em várias pizzarias em Banos Aires. Essa pizza maravilhosa dá vontade de comer sem parar. Até o Luiz, o meu amigo, me disse que não comia cebola até me conhecer. E agora, está comendo fogaceta. Por favor, comam fogaceta e se inscrevam no canal, que é muito importante.